E aí E aí E aí E aí E aí Galera, acabei de parar o carro aqui, ó Tô no acostamento aqui da Raposo Tavares, certo? Tô na divisa de Cotia Com Cotia, né? É... dá uma olhada nisso aí, galera Dá uma olhada, meu, eu parei o carro Tô um monte de carro aqui, ó, passando São exatamente 5h30 da manhã E olha, meu Eu tô sem palavras Eu tô, sabe, eu tô meio bobo, assim Tô em choque Isso eu sei que não é drone Drone não é, de forma alguma É balão, pipa Ou qualquer outra coisa do tipo Não é avião Não é, não tem como ser Eu tô, simplesmente, eu tô em choque, cara Tô em choque Eu, sabe Dois quentes perpentes, cara Olha isso aqui Ó, passando o cara de carro ali Ficou olhando Meu, é impressionante É uma coisa impressionante São 5h30 da manhã Olha isso, cara O que que é isso? Eu nunca tinha visto nada parecido, assim A gente vê muito vídeo Muito vídeo Pessoal fazendo Você fala Ah, isso é fake Isso é mundano Mas, cara Eu tô Tá bem que eu tô com o celular aqui Pra filmar, cara Eu vou Nossa, vamos dar pro meu irmão Eu vou postar no Facebook Meu, comenta o que você acha que é isso Se alguém já viu algo do tipo Se alguém sabe o que é Se for alguma coisa feita pelo homem Me conta Me explica Porque até hoje Eu nunca vi nada parecido Eu nunca vi nada Tchau, tchau.